Hahahaha 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 Hoje eu estou aqui Com as convidadas maravilhosas E vamos fazer Um desafio para vocês E você confere tudo agora Aqui no Vlog da Raveira E estamos aqui hoje nesse videozinho Com Roma Crioli Roma Gaga E Roma Tcholi Uau Uau Miau É fake E no nosso desafio de hoje Como nós somos muito criativas Talvez cria passivas também Mas vamos cantar Uma musiquinha criada na hora Tem que continuar a explorar a outra Exatamente Uma vai continuar De acordo com a melodia da música A gente vai cantando em cima da música E criando a letra Nada que a gente já não faça Somos divos cantoras Repentistas Como é que chama a pessoa que escreve música? Compositora Hahahaha Somos videntes também Exatamente Ela é a cara do Walter Mercado Hahahaha Primeira música produção Hahahaha Eu estava na minha sala E eu pensei Quero uma TV Mas eu prefiro assistir Netflix Netflix Salga Agora vocês Mesma Netflix Hahahaha Cobrando Eu pago Pode ser Trinta, cinquenta Ou cem reais Hahahaha Hahahaha Eu Fui ali Me prostituí Para pagar A Netflix E quando cheguei em casa A TV quebrou Hahahaha Fui Não faz tudo E ele me disse Que é mais trezentos reais Só pra ver Aquele programa Que as drags Se arranham No chão Hahahaha Hahahaha Eu não acreditei Hahahaha E florei Fala aí Por favor Reduz esse valor Hahahaha Que eu não estou dando meu cu Hahahaha Na rua Hahahaha Hahahaha Pedir Hahahaha Pra onde Hahahaha Apocalista, viada Pedir Me perdi Me fudi Mas Muito bom Palmas para a nossa primeira música A próxima canção Quem vai escolher É a Roma Gaga Mas aí eu vou deixar aqui opções Apenas a Lady Gaga pra ela Hahahaha Vai viada Qualquer um Isso eu vou seduzir Pra ganhar mais pontos Volta em mim Uma beat cantar Que eu mostro Ah não Vai vai Eu Quero boy Mas não achei No aplicativo Procurei Mas não achei Não Mas quero sim Venha pra mim Não importa como seja A forma que você vai vir Eu quero um boy Quero Quero sim Eu quero um boy Quero sim Quero sim Eu quero um boy Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Você pode procurar um boy lá na rede Ou você pode procurar na internet Procura na rua No bar Na cafazena No cavalo Na zema Hahahaha 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 Procurei O boy na night Eu achei Mas ele era Muito ó Eu falei Que eu malho na Smartfit Smartfit Hahahaha Hahahaha Ele já fez banheirão comigo Hahahaha Eu conheci ele Do Grind Do Orange Do Scruff De todos os aplicativos Hahahaha Hahahaha Que horror amiga Hahahaha Eu não desço esse nível Hahahaha Eu viro o aplicativo Hahahaha Eu sou Patrícia Sou de festa Garota Eu quero procurar O aplicativo sim Não faça banheirão não Amiga não Porque é angusta Baixaria Mas também pode procurar na estação do trem Na central Ou em Xerém Você pode procurar onde quiser Tem boy pra vente tudo Eu estou passada Com essas garotas Procuram em todo lugar Seja no banheiro ou no trem Eu estou chocada Achei que eu era baixa Achei que eu era puta Achei que eu era puta Vai se foder Você não me ligou depois do aplicativo Olha o que você fez comigo Enfriou o braço Enfriou o braço pedindo depois pra tirar Você não merece o meu cu que eu te dei Destruiu as pregas e deixou um buraco sem fundo Agora quanto do médico eu paguei Pra reconstruir Pra reconstruir Todo o meu edi Você veio lá me fodeu toda de vez Não matter o que eu fiz Não sei o que eu fui Não sei o que euaki Não sei o que eu fiz Agora como eu vou dizer Eu estou falando da rolo Te amo a rede Timo a rede Mas eu não sei o que eu SAMI E agora você esta ai com essa piroca Metendo no cu E comendo chata Essa é a faixa bolo gente Que não deu certo Agora é a minha vez Vamos lá Bebeu fiz xixi Na galinha Que me entregou Do caruru Onde eu fiz ali Na cabecinha Agora vou ali Comprar o que? Um cenourão Pra enfiar no cu Com pouquinho de creme E no pão Eu vou passar Um requeijão que vai gozar Gozar de amor e alegria Você Eu não sei o que eu vou cantar não Porque a gata só falou De comida e requeijão E agora Brasil que faz Pelo amor de Deus Mulher, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mulher, pelo amor de Deus Você? Aí eu gozei E ele tava Me amassando E eu queria Era mexer Na carteira dele Eu chuvei Eu chuvei a peruca E depois eu Fiei a mão no bolso Tinha dez reais Voltou E com dez reais Eu comprei meu leite Fiz o pão Com fermento E a farinha Eu mamassei Como um rolão E depois Fiei no cu E gostei A serena Oh my God Enviei no meu cu Fermentei o meu pão O meu cu tava quente Que saia o feijão E esse foi o desafio de hoje Vote aqui em quem você gostou mais Quem foi a melhor repentista de repente E não esqueça de fazer o que? Curta Mas não é você que pede Desse filme Para tudo Que não é assim que pede Você vai ter que fazer A Roma Gaga Que tá todo mundo de Roma Gaga né gente? Sim Então vamos fazer uma coisa Muito Roma Gaga Compartilhe Pelo amor de Deus Gata Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Dá um like Dá um like Ah tá pagado Pelo amor de Deus A gente precisa E agora uma bônus track pra vocês É o tempo que está chegando E hoje Para o teu lip sync Para o teu legaco Volta pra mim Rafael Oh volta pra mim Rafael Rafa, Rafa, Rafa Baby Volta pra mim Rafael Oh volta pra mim Rafael Rapá, 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 que vem todo o meu amor e todo o seu novo amor Então, é o meu dom, me fez o otário ou não Rapá, bebê, você é o meu anjo, o meu gatinho lindo Que sempre está em todos os meus sonhos Rapá, eu volto, rapá, eu vou te ver, eu volto, vai ser feliz, vai aqui, rapá Eu volto pra mim, rapá, eu volto Lá, 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 lá